Bom dia, senhora Rita Eva. Comentíssimo. Olha a toalha aí, tudo molhado, tomou banho ou tomou chuva? Banho, velho. Salve, rapaziada. Também acabei de tomar um banhão, ok? E daqui a pouco eu vou lá pra academia, pra Hills. O Jenner vai estar lá, quero filmar ele pra vocês, quero mostrar o físico dele pra vocês. E nós vamos começar a mostrar mais aqui essa fase nova do Jenner aí. Assim como a minha, os meus diários aí também vão ser junto com os dele. Quero registrar aqui pra vocês, vocês têm me cobrado. O projeto do ciclismo ao físico do Esmo voltou. Ele tá em busca de uma outra, tá embarcando uma outra jornada, tá em busca de uma outra situação. Que é o Procard da NPC, o Máximos Brasil. Então a gente iniciou um off e eu vou mostrar o físico dele pra vocês. Eu tô muito orgulhoso, muito satisfeito com a resposta que o físico dele tá dando. Porque ele sempre seguia, né, ele ficava de competição em competição. Então ele tava praticamente sempre em pré-conta. Então ele tava sempre focado. Teve uma época que daí ficou sem competir e ele largou. Ele largava, então ele largava muito. Quem acompanha mais tempo sabe, ele abandonava tudo. Então o shape dele ia pro espaço. E aí desde ano passado, de agosto, ano passado a gente começou um trabalho pra competir no Brandão. Que acabou sendo cancelado. Ele ficou numa condição absurda. A melhor condição da vida dele, mas não teve o campeonato. Com 82 quilos. E agora a gente fez um off. Entrou, né, desde dezembro ali, onde encerrou a preparação, a gente entrou num off. E está em off até agora. Ainda tem mais 15 dias de off. Eu quero mostrar o físico pra vocês deles. O peso dele. A evolução que ele teve nesse tempo. Vamos falar sobre os ergogênicos também, sem problema. Não foi, cara, quase nada que ele usou. Vamos estar falando isso também. Então daqui a pouco eu estou indo lá pra academia. A gente vai fazer só a terra hoje. Uma série de levantamento de terra hoje. E remadas, porque é um ponto que a gente quer melhorar. Eu, principalmente. E aí a gente troca uma ideia aqui. Já deixa o like no vídeo aí. Pra fortalecer essa nossa jornada, esse nosso trabalho. Deus abençoe. Tamo junto. E até daqui a pouco. Salve, rapaziada. Chegamos aqui, ó. Que louco, cara. Nesse cabelo. Cabelo em quarentena. De novo. O pai vai tomar um Monster, sabe? E é com açúcar mesmo. O pai está em off. É nada sem açúcar. O pai está tomando sem açúcar ali. E olha o que tem também, ó. Antes do treino, ó. Antes das remadas. Eles vão fazer... Eles vão fazer... Terra, ó. Para antes do treino. Para dar um grau, ó. Para dar uma... Passar aqui, tá? Diet, entendeu? Zero açúcar, ó. Toma energético com açúcar e vai passar aqui a zero açúcar. Certinho. Galera, vamos mostrar o físico do gênero antes de começar aqui. Não, não. Não, não. Vamos ali. Vamos ali. Ei, quantas semanas nós temos? Aqui já está quase nove. Meses. Vamos ali para a luz ali. Cara, vamos entrar logo em pré-contest? Não, mas vamos mostrar o físico para a galera ver como, tipo assim, foi a primeira vez que você se manteve num... Fez um offzinho, né? Foi curto, né, mano? Foram três meses aí, né? Vai dar três... Nem vai dar três meses, né? Vai dar três meses. Vai fechar três... É, vai fechar três meses mais ou menos. Pouco... Pouco menos de três meses de off, que é o tempo que a gente tinha, porque a gente vai competir agora no dia... 20 de junho. 20 de junho. Se manter o casal ganhar, né? É, se manter, né? Porque com a pandemia a gente não sabe de nada, né? E vamos ficar prontos de novo, mais uma vez? Vamos ficar prontos. O negócio é a gente ir evoluindo, né? Não, não, cara. Então, dia 20 de junho, nós vamos estar lá, no Master Brasil, tentar buscar o pró desse cara aqui na Classic, na NPC. Será que vem? Será que é possível? Será que é possível? Acho que vem, né? Já vem uma vez na WFF, todo mundo duvidou e veio. E isso faz cinco anos atrás, cara? Cinco anos que... Cinco anos já, 2016? 17? Ah, não, então foi menos. Isso foi 18 ou não, é 21 ou 4. É, porque o meu foi em 2015, meu placard da WFF, então foi dois anos depois, então... Caramba, já faz tempo, hein? Vamos tentar buscar esse também. Quem sabe o gênero não vira pró antes que eu ainda, hein? Dia 20 de junho. Já pensou que da hora, irmão? 43 o segundo dia. 43 anos. 44. Aí você deu parabéns pra ele. Parabéns pra você. Antes de ontem, foi antes de ontem, né? Foi, dia 26. 26, fez 43 aninho. Foi, dia 26. 43 aninho. Passei um dia no sofá. Comendo. O quê? Pra provar pra galera. Nossa, muito levinha. Sabe o cliente que faz? Socorro é o nome da confeiteira. Socorro. Socorro, gente, não faça isso. Não faço, comi até com arroz. Frango, comi. Frango, bolo e arroz. Frango, bolo e arrozinho assim misturadão. E misturou tudo e botou uma pá de amendoim em cima. Risoto de bolo de morango. Nossa, imagina a mistureira. A peidação no outro dia. Nossa. Bunda frouxa. Bunda falante. Bunda falante. Espumando em almohada. Então, rapaziada, dia 20 de junho ele vai estar nos palcos, então nós vamos começar o pré-contest dele. Temos mais duas semanas de off, mas essa que vem e a outra. Então nós vamos tentar segurar ao máximo o peso dele. Ele conseguiu atingir 100 quilos. Sim. E numa qualidade boa. Não foi 100 quilos gordo. Dessa vez foi uns 100 quilinhos. E ele precisa bater 8-9 na Classic. Então, ele bateu 8-2 no final do ano passado, quando a gente finalizou com o Brandão. Foi a melhor condição de pele que ele já chegou, entendeu? Com esse peso, né? Com esse peso. Foi uma das melhores condições. Vou colocar aqui no cantinho aqui, ó. Dá uma olhada. Essa aqui, ó. É a condição que ele chegou. Então, rapaziada, agora nós vamos tentar colocar um pouquinho mais de peso para ele poder subir na Classic. Vamos dar uma olhada ali no físico. Vamos ver como ficou. Porque... Vou tentar achar uma luz legal aqui. Lançar o shape aí, vamos ver. Esse aqui tem uma luz boa aqui, ó. Dá para dar uma avaliada no shape. Achei paria. Cadê? Coequinha zoada, né? Como sempre. Nossa, assim, né? Que coé que é essa aí? Que é a zorba. Se tirar a calça, desmancha. Vamos, faz de calça. Depois a gente só dá uma abaixada e mostra só como é que está a perna. Para a galera ver. Vai de frente. Faz um duplo bíceps. Duplo bíceps. Puxa o vácuo no duplo bíceps. Vamos ver. Porque você tem que puxar a cintura. Solta lá. Solta lá. Força o abdômen. É uma dilataçãozinha. Ele fica com essa mania ainda, né? Foi um semi-vácuo. Você consegue mais que isso. Está difícil de puxar por causa da... Acabei de mobir. Do rango? 500 gramas. Então vai. Vai lá. Faz vácuo. Nossa senhora. Puxa lá. Puxou. Boa demais. Peito de lado. A qualidade está bem diferente, mano, das outras vezes. De costas do bíceps. As costas é onde ele segura mais retenção. Mas está muito melhor do que das outras vezes. Mas muito melhor, mano. Nós vamos trabalhar muito. Vai ser isso aqui. Parte baixa de trapézio dele aqui e low back. Isso aqui a gente está barretando. Tanto que hoje vai ser só terra hoje. Faz um tríceps. Que agora na clássica tem tríceps, né? Pose de tríceps. A perninha está seca, né? Puxa o abdômen. Isso é uma coisa noófica que a gente sempre tem que estar cuidando. Aquela dilatação abdominal. E ele já tem o abdômen, né? Ele gosta de ficar soltando a barriga que nem um animal. Deixa eu ver a perna de frente. Os cordes estão fundos ainda. Faz um de costas. Vamos ver se está com alguma marcação no posterior. Não perdeu. Está ótimo. Olha a marcação de posterior. Isso é uma coisa difícil de se manter no off, cara. Posterior marcado, sabe? Muito bom, mano. E 98, 100 quilos, né? 98, 100 quilos. Esse é o peso, né? Dormir com 100. Vamos dormir com 100 quilos, né? Acorda com 98. 98, 97. Então vamos ficar mais duas semanas, rapaziada. Mais duas semaninhas em off. Vamos ver aonde que ele vai conseguir chegar. A ideia é tentar estabilizar esse peso, se manter. E aí a gente vai entrar no pré-contest. E nós vamos mostrando para vocês o que a gente vai estar fazendo no pré-contest. No próximo vídeo aqui, a gente vai trocar uma ideia. Mostrar para vocês o que ele está comendo. Qual que está sendo a dieta dele, desse off. Como que vai ser nessas próximas duas semanas. Para vocês estarem por dentro aí do tanto de comida que ele está comendo. E não é fácil, né, mano? É muito rango, né? Ó, nas primeiras semanas até que a gente se empolga um pouco mais. Mas quando vira a rotina de verdade mesmo, o hábito. Aí começa a pesar. Porque você vem do pré-contest e você está com fome. Depois você começa a comer, comer, comer e já começa a saturar. Então eu estou nessa fase também, mano. E eu, tipo assim, estou... Está embaçado de descer. E eu vou ter que comer mais. Mas enfim. Nós vamos para cima. Dia 20 está aí. Galera, torçam. Acompanhem aqui no canal. Deixe seu comentário aqui. O que você vai querer ver dessa jornada. A gente vai estar mostrando tudo para vocês aqui. Hoje a gente vai treinar o quê? A gente vai fazer só terra. Terra e talvez umas remadas. Hoje é domingo. Teoricamente nem era para a gente treinar. Mas a gente estava sentindo bem. Falei, vamos lá. Vamos dar uma porrada nos nossos pontos fracos. Fazer o low back sair. Fazer, né... Apesar de que o terra é um exercício básico. Trabalha muitos outros grupos, né, mano? Musculares além das costas. Então nós vamos se arrebentar aqui, ó. E é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal para você poder acompanhar. Nós vamos estar na batalha juntos aí. Buscar esse pró. Buscar a gente conseguir atingir os sonhos, os objetivos. Generzão aí já tem o pró e eu já tenho o pró. Mas a gente quer o outro pró. Que é o da NPC. A gente está buscando isso aí. É um sonho nosso. E nós vamos correr atrás. Eu quero que vocês acompanhem. E se motivem com isso aí também. Se motivem. E vocês possam acreditar que também é possível. Um cara de 43 anos aí, ó. Imagina, vai pegar um pró. Ah, não é possível. O cara que é. Começou a treinar com 37. Acompanha aí todo o projeto. Veja aí no canal toda essa história. Vocês vão se inspirar. Tamo junto. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tamo junto.